Rosinha Você vai embora, eu pensei, mas Meu samba irá lhe buscar o Rosinha Eu não posso acreditar, Rosinha Que você não vá voltar Vem, Rosinha, vem Porque, Rosinha, eu gosto tanto de você 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 Dona Rosinha Eu gosto tanto de você Rosinha Eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você Eu gosto também Obrigado.